Justo nesta noite Qual será a nova história que você vai inventar Vai dizer por que não veio nesta noite me encontrar E justo nesta noite tão linda de luar Justo nesta noite tão linda de luar Nunca mais esquecerei uma noite linda assim Mas você me desprezou e quem sabe riu de mim E eu fiquei sozinha, cristalinha de esperar Justo nesta noite tão linda de luar Nunca mais esquecerei uma noite linda assim Mas você me desprezou e quem sabe riu de mim E eu fiquei sozinha, cristalinha de esperar Justo nesta noite tão linda de luar Nunca mais esquecerei uma noite linda assim Mas você me desprezou e quem sabe riu de mim E eu fiquei sozinha, cristalinha de esperar Justo nesta noite tão linda de luar E eu fiquei sozinha, cristalinha de esperar Não Não Vão Amém.